Onde pode estar o fundador? Beleza então? Vamos continuar Chegamos aqui na selva Agora temos que encontrar Onde pode estar o fundador Hum Caramba, tiraço Recebou forjado Tô aqui? Não Nem quebra Aqui, é, dá pra subir por aqui Tem alguém aqui em cima, será? Ninguém Baú Baú é ótimo Come on Tem mais Vrau Muito boa essa arma, eu gostei Oxi Não sei se eu vou ficar com esses Ou com aqueles que flutuam né Porque Tem passarinho aqui Baú Baú Bora Deita Mais Mais Haha, sabia que desviar Tem alguma coisa por aqui É, tem a passagem ali Au Hum Boa Tem aquele save aqui logo Ainda não Ah Ah sim, eu salvei e aí respawnaram Vamos pra cá Ver se eu encontro alguma coisa por aqui Vem, 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 vem Hum Hum Deixo Eeeh Eeeh Errou, otário Eeeh Errou, otário Opa, baú Muito bom, muito bom Deita Deita Ai caramba Boa, boa, boa O que? Se tem alguma coisa pra cá? Nice Muito pra cá Boss, bora Deita Acho que tem uma passagem ali Vamos só aqui em cima Ver se tem alguma coisa importante aqui pra nós É, tem baú Baú é ótimo Hum, nada aqui, então Bora siga o caminho Da camisa Bora Bora E tem aquele save aqui E vamos Prosseguir Bora Opa, item raro ali Vrau Pedra do Espírito Anel Vrau Pedra do Espírito Anel Vou catar tudo aqui Vem aqui Ha Lento Ah, se morreram Screams matam Nice Morre Baú aqui embaixo Bora pegar baú Bora pegar baú Bora seguir nosso caminho Ah, tem mais coisa aqui Não tem mais coisa aqui Não vai precisar de sucato, compadre Propa a arma Arma e armadura Tá, tem um conhecimento ali em cima Ele tá na parte de cima Esse aqui Não dá pra interagir Só lá Efeito mesmo Opa, lento Boa Conhecimento é ótimo Tem mais spoilers aqui Dá um melee Vrau, 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 vrau Fica no melee não Ai caramba, que que tá aqui daí Não, não era ele não Não, não era ele não Cadê ele? Urra Papo com dor de sair, viu Tá, como é que sobe aqui? É, é aqui mesmo Bora Ah Ah, não tem nada Ah, tem baú aqui Pra cá Me estanguei por ali Ah, tá dura Caramba Tem mais? Tem mais? Tem Ah, errei Uh, manda mais Ah, isso Bala, acabou a bala Calma 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 Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Pulou Corre mesmo, corre mesmo Vai Ah, isso foi terrível Viu se tem alguma coisa aqui embaixo? Baú Caixa de munição Ótimo Oxi Nice Tá, tem uma passagem ali, bora lá Será Será que é um boss agora, hein? Deve ser Dá aquele save maroto Bora Hum, que boss é esse? Acho que eu sei qual é Acho que esse traje aqui tá bom Bora Beleza então, bora atrás dele Onde é que ele tá? Hummm Tem boss? Ai caramba Sobrevive você Home Cais Um Ai Quando Let all you kill me! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Beleza? Será que a Boisa vem agora? Hmm... Traje? Hmm... Coife é uma antiga. Legal, ó. Orb é etéreo. Muito bom, muito bom. Beleza. Vamos ver o traje que a gente pegou. Oh, legal. É só voltar. Vou sair por aqui. É... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.